Você está em busca de um abdômen bem definido, daquela famosa barriguinha sarada? Hoje nós iremos mostrar pra você como fazer para obter essa famosa barriga de tanquinho e o que não fazer também para prejudicar seu treinamento. Quem vai nos mostrar isso hoje é o personal trainer Felipe Neves. Felipe, muitas pessoas acabam errando na hora de conseguir essa caminhada da tão sonhada barriga de tanquinho. É verdade. Bom dia. Na hora de ter aquele abdômen definido, muitas vezes o praticante de atividade física acaba cometendo alguns erros que são cruciais e que acabam atrapalhando o desenvolvimento do seu objetivo, que no caso é definir o abdômen. E hoje nós vamos mostrar pra vocês aí de casa, passo a passo, como fazer. Mas antes gostaria de perguntar pro Felipe sobre a questão das praias. Já está próximo. Quem quer definir o abdômen para atrapalhar em forma tem que começar antes. Tem que começar agora porque se tratando de atividade física é necessário que tenha tempo tanto para desenvolver o músculo quanto para descansar. Então quem quiser chegar em julho em forma tem que começar agora. Então vamos mostrar pra vocês passo a passo como obter a tão sonhada barriga de tanquinho e um abdômen bem definido agora. Vamos lá Felipe? Vamos lá. O primeiro erro, um dos erros mais comuns que a gente consegue visualizar em todas as academias é o fato de treinar o abdômen para perder barriga. O treino de abdômen ele não faz perder barriga. E esse erro acaba levando a outro, que é o de treinar o abdominal todos os dias. Então é muito comum a gente ver todos os dias as pessoas treinando o abdominal. Acaba fazendo uma divisão dentro do treino e realiza o treino de abdominal todos os dias. E o treino de abdominal ele serve para aumentar a resistência muscular na região do abdômen, toda a região do core e para hipertrofiar o músculo. Ele não serve para perder barriga. O que faz aparecer a definição muscular é o treino aeróbico e o treino anaeróbico. Isso depende muito da pessoa e da fase que ele está e do seu treinador também. Qual o tipo de exercício vai ser repassado para ele. Outro erro bastante comum está na execução. Para executar o abdominal, vou contar com a ajuda da minha colega Ivonete. Então reparem no movimento. É muito importante que esse movimento seja feito devagar, concentrando a força no abdômen. Que é o que muitas vezes acontece do praticante executar o abdominal e forçar muito a região da coluna. Essa região aqui e da cervical, do pescoço. Então é importante fazer o exercício bem devagar, respirando. A respiração é muito importante e concentrar a força na região abdominal. Então tudo isso é concentração. Então a mente está completamente ligada com o nosso corpo. Não dá para desprezar um desses fatores. Ainda se tratando da execução, esse exercício é bastante comum a gente encontrar alguns erros. Como por exemplo, forçar muito a região dos flexores do quadril. Então o nosso foco é treinar o abdômen. Então você tem que se concentrar e contrair o abdômen. Para que o abdômen seja trabalhado mais do que os flexores de quadril. Por último, mas não menos importante, outro erro bastante comum é a falta de intensidade. Como citado no início da matéria, um dos elementos básicos para se alcançar bons resultados é treinar com intensidade. Então muitas vezes o abdominal acaba sendo negligenciado nesse fator, que é a intensidade. Então o praticante acaba fazendo um volume muito alto de exercício numa intensidade baixa. Que na verdade deve ser o contrário. Aumentar a intensidade e diminuir o volume. Não tem como você fazer um treino intenso e grande ao mesmo tempo. Ou é um treino grande, volume, quantidade de exercício, de série e repetições, ou um treino mais intenso. Então como aumentar a intensidade no treino de abdominal? É simples. Basta você utilizar uma carga. Vai executar, segura o peso, ou diminua a velocidade na execução, suba devagar, desce mais devagar. Isso são várias dicas, então eu aconselho você sempre a conversar com o seu treinador. Pergunte para ele como eu posso fazer, o que fazer e como fazer. Porque muitas vezes o praticante não tem essa noção de como aumentar a intensidade no treinamento. Então converse sempre com o seu treinador e pergunte para ele como você pode fazer isso a fim de alcançar resultados melhores.